Eu quero chamar a atenção de você que está me ouvindo nesse instante e que anda vivendo no limite. Você que está me ouvindo nesse momento e que está com uma inquietude na alma, né? Porque está vivendo no limite. No limite financeiro, no limite psicológico, no limite espiritual, no limite emocional. Você anda parecendo até uma bomba relógio, prestes a qualquer momento estourar. E olha, quando eu digo estourar, significa fisicamente. Como assim, Fábio? O estresse, meu irmão, o estresse, minha irmã, que você carrega dentro disso é tão grande que, olha, todos os sintomas já apareceram. Você anda tendo dor de cabeça quase que todo dia. Anda sentindo uma pressão forte na nuca, uma queimação no estômago, né? Dor na coluna, uma sensação de peso às vezes nas pernas. Anda enfrentando noites mal dormidas, né? Às vezes até um vazio no peito, uma angústia no coração, né? Olha, se você continuar assim, vai chegar uma hora que você poderá ser acometido por um derrame, por um infarto. Então, cuidado. Pare de querer carregar o mundo inteiro em suas costas. Não é assim que as coisas vão se resolver. Então, é preciso que você mude o seu jeito de encarar as coisas. É preciso que você mude a forma de encarar a vida. de reagir diante dos problemas, das adversidades, sabe? Então, eu peço para que Nossa Senhora, nesse momento, toque no seu coração, na sua alma, para que te acalme, clareie a sua mente, né? Então, por favor, mude o seu jeito. Mude o seu comportamento, a sua atitude para o seu bem. Olha, estamos mais uma vez juntos pela Tropical FM, que é uma grande, tremenda e poderosa cruzada de amor e de fé. Que Deus abençoe você que nos acompanha nesse instante pela internet. Que Deus abençoe você que nos acompanha nesse instante pela frequência 67.9 Tropical FM, né? Minha gente, está chegando o dia, hein? Amanhã faremos uma grande concentração de fé e milagres. Desta vez em Osasco, eu gostaria que você estivesse com a gente. Arena VIP, ali no Jardim das Flores. Se desce nessa ação de trem de Osasco, a viação Osasco vai disponibilizar uma linha exclusiva, que te levará direto ao nosso encontro sem paradas. Vai de carro? É só colocar, então, no aplicativo Waze, Arena VIP Osasco, deixa você em frente ao local. Então, leve com você uma peça de roupa, uma fotografia dessa pessoa da família que precisa de um milagre, leve com você o currículo de quem está desempregado, leve com você a sua carteira de trabalho, você que precisa de uma promoção, de aumento do salário, quando a imagem da padroeira do Brasil passar entre a multidão, levanta a sua mão direita e peça com fé a graça que mais o coração, né? Então, saia do seu lugar e venha orar com a gente, venha rezar com a gente. Venha receber comigo a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida. Amanhã, sábado, às 10 da manhã, Arena VIP Osasco. Esteja com a gente. Eu vou porque preciso de um milagre Eu vou, eu vou porque preciso de mudança Eu vou, eu vou porque preciso de resposta Preciso que se abra uma porta Eu vou pra que minha vida mude de vez Olha, hoje é sexta-feira, não é? Então, último dia útil de venda do kit da Mãe de Deus Passa na frente Último dia útil Depois, somente amanhã, no nosso encontro Ali em Osasco Então, hoje é o dia Pra você fazer uma aliança com Nossa Senhora Aparecida Adquirindo o kit da Padroeira do Brasil Quem está na linha com a Genese Santia Eli Bom dia, Eli Bom dia, Fábio Então, hoje, último dia útil de vendas, é isso? É isso mesmo, Fábio Olha, hoje, sexta-feira, é o último dia útil Pra você adquirir o kit da Mãe de Deus Passa na frente Uma campanha muito poderosa Muito abençoada Então, eu tenho certeza Que você que está sentindo no seu coração O desejo de adquirir o kit É hoje É o último dia útil Pra você realmente ter o seu kit nas suas mãos Tá certo Você está acompanhando a gente Pegue o telefone e já ligue agora Ou mande pra gente um WhatsApp É o mesmo número 0 prestadora 11 2122 40 0 8 São itens incríveis, Nossa Senhora Colocamos o seguinte Mas mais do que todos esses itens É o seu passo de fé É essa aliança que tem o poder, assim De massacrar o devorador E escancarar as portas dos céus Plante hoje uma sementão com um propósito específico Não apenas pra que Deus supra as suas necessidades Mas pra que supere as suas expectativas Então, pegue o telefone Liga agora Ou manda pra gente um WhatsApp 11-21-2240-08 Olha, eu conheço uma mulher que perdeu seu marido há mais de 10 anos Ele acabou morrendo em acidente de carro Foi, lógico, uma tragédia É claro que é um período normal pro luto Isso faz parte do processo de cura Foi assim que Deus nos criou Nós choramos E sofremos Quando perdemos alguém que a gente ama Mas 10 anos depois Essa mulher ainda estava sofrendo Ela deixou uma estação de luto Se transformar Em uma vida de luto Ela acabou se tornando Uma mulher amarga Amargurada Mas o que aconteceu, Fábio? Ela estava segurando as cinzas Deus queria dar a ela beleza Mas o fato dela Não desprender-se Do que havia acontecido A impediu de ver E viver as coisas novas Que Deus queria trazer pra vida dela Entenda O que o inimigo mais quer É ver você passar a vida inteira Sentada nas cinzas Com pena de você mesmo Por causa de alguém Que te traiu Te deixou Te abandonou Revoltado de repente Com algo Que não saiu do jeito que você esperava Confuso Descrente Por causa De alguém querido Que faleceu Ei Esta é a hora De você soltar as cinzas Se você passou de repente Por um divórcio Desprenda-se Deus tem alguém melhor No seu futuro Se você sofrer alguma injustiça Desprenda-se Deus irá te recompensar Pare de lamentar O que você não pode mudar Liberte-se Do sentimento De pena de você mesmo O apóstolo Paulo Colocou isso Da seguinte forma Esquecendo o que ficou Pra trás E me preparando Para o que está por vir O que estou pedindo Pra você hoje É um esforço concentrado Da sua parte Para que você saia Desse estado de ânimo Em que você atualmente Se encontra É preciso esforço Entenda Se você passar Por uma decepção Uma injustiça Uma perda A tendência natural É fechar a cara O coração E começar a se lastimar De como a vida Tem sido difícil Tratado você De forma tão dura Injusta É fácil Querer ficar com vontade De chorar E dizer Que está cansado De tudo Que não aguenta mais Mas o que eu quero É que você Seja hoje Mais determinado Do que o inimigo Se você continuar A avançar Automaticamente Ganhará um fôlego extra Você terá uma Vontade a mais Você chegará Até o momento Em que as peças Do quebra-cabeça Da vida Irão se juntar E você então Irá perceber Que tudo Fez parte Do plano de Deus Para a sua vida Então Esprenda-se da dor Não retenha Essas cinzas Libere Toda essa amargura Liberte-se Dessa angústia Abandone a autopiedade Escolha crer Que tudo Que você passou Enfrentou Apenas se fortaleceu E preparou Para algo incrível Que está por vir Amém? Agradecer primeiramente A Deus A Nossa Senhora Pela graça Alcançada Meu processo Estava parado Há mais de 5 anos E rezando com você Indo aos seus encontros Recebi minha graça Hoje eu tenho Até para emprestar Muito obrigado Anderson Obrigado Fábio Pedro Não sei como Te agradecer Muito obrigado Sou muito emocionado Muito obrigado Fábio Pedro É meu irmão Que Deus te abençoe Cada vez mais Tenha certeza Que bênçãos Maiores e melhores Estão à sua frente E Deus colocando No meu coração Na minha estante Uma mulher Que reza Pelo marido Que bebe demais E que não aceita Nenhum tipo de ajuda Oh Deus do céu Torna o coração Deste homem Pai Essa mulher Já está no seu limite Já no seu limite Não sabe mais O que fazer Esse homem Está na verdade Destruindo a vida Dela e também Dos filhos Deles Oh Deus Haja com o teu poder Por falar em vício Tem uma outra mulher Que reza Comigo todos os dias Está pedindo também Pelo irmão E por um amigo Que bebem demais E também Não aceitam Nenhum tipo de ajuda Oh Senhor Liberte Essas pessoas Desse vício Terrível Senhor Vindo também Do meu coração Na minha estante A mulher Que está rezando comigo E com o coraçãozinho Tão apertado Porque o marido Entrou com um pedido De divórcio E não é isso Que ela quer Não é isso Que ela deseja Oh Deus Haja com o teu poder Restaurando esse relacionamento Por completo Deus Está me colocando No meu coração Na minha estante Uma pessoa Rezando Orando pelo marido Que está desempregado Oh Senhor A vida Dessa família Não está fácil Senhor Pai Passa na frente Abre essa porta De emprego Deus Espírito do Senhor Mostrando no meu coração Na minha estante Uma pessoa Que anda sem ânimo Sem motivação Você sabe que isso É algo de você Com você mesmo Você é uma pessoa Perfeita Você é uma pessoa Com dons Com talentos Com potencial Só que você é uma pessoa Com a mente muito acelerada E às vezes se angustia Na busca Das respostas Que você acaba não encontrando Mas ouço o que eu vou dizer Você precisa fazer um esforço Para trocar Essa insatisfação Pela gratidão Não adianta você falar para mim Que não tem motivo Para ser feliz Não tem motivo Para agradecer Você tem sim Você tem sim Ninguém está apagando A sua luz É você que está insistindo E fica na sobra Amém? Bom dia Fábio Teruel Meu nome é Oligária Eu estou aqui Para dar meu testemunho Para falar que Faz três meses Que eu parei de fumar Que a mãe de Deus Passou na frente Eu pedi muito para ela Oro com você Todos os dias E ela atendeu O meu pedido Está aqui Uma bênção Que eu alcancei E tem outras Mas essa é uma das mais importantes Na minha vida Muito obrigada Meu nome Oh minha irmã Que graça tremenda Libertação desse vício O maldito do cigarro O Espírito de Deus Colocando meu coração A mensagem de você Minha irmã Por favor Sua vida profissional Está legal Mas você Mas você mora Com uma pessoa Que te maltrata demais Minha irmã Você não precisa disso Você acha isso certo? Você não merece isso Então por favor Amém? Vindo também Do meu coração Você Meu irmão Rapaz Você é um cara Muito esquentado No trânsito Se fecharem você Se quiserem confusão Faça de conta Que não é com você Vai embora Não discuta Não xingue Irmão Não deixe ninguém Roubar tua paz Perceba na hora Que é inimigo Querendo tentar você Roubar sua paz Não faça mais isso Amém? Vindo meu coração Também A mulher que tem rezado Pela aposentadoria Do marido Senhor Agiliza esse processo Senhor Passa na frente Uma pessoa também Que reza comigo Que tem Síndrome do pânico Minha irmã Você não tem Síndrome do pânico Na verdade Você é uma pessoa Ansiosa demais Não é? Mas por favor A nossa vida Não é disputa Não é competição É uma descoberta É simplesmente Mudança de atitude Deixa a vida vir Deixa acontecer Por que o medo Se a gente está aqui É para experimentar tudo mesmo É para viver tudo mesmo Não é? Perdas Fazem parte Na vida de todos nós Todos nós Agora se escondendo Não tem jeito Não adianta Para a gente evitar Certas coisas A gente tem que enfrentar Então Abre o coração E vai para cima Minha irmã Amém? Amém? Tudo bem no meu instante Telefone da Santa Lava Fé Que é o 2122-4008 Para que você coloque No colo de Maria Essa graça que você precisa Esse milagre Que você necessita Quero pedir a Nossa Senhora Para pôr meu nome na oração Para a da Virgem Maria Para me ajudar A terminar A pagar umas dívidas Que o meu filho está defendo Quase 10 mil reais E a minha saúde também Eu gostaria muito De pedir oração Para uma pessoa Que está com depressão profunda A Francisca Iremilde Nobre Martins Silva Meu pedido de oração Para o meu noivo Juscelino Da Paixão Carvalho Que já tem 6 meses Que está procurando emprego E não encontra Estaremos orando Por você sim Maria vai passar a frente Fazer tudo aquilo Que você sozinho Sozinho não está conseguindo Derrama agora Mãe sobre esse teu povo Que está ligando E pedindo oração Uma chuva poderosa E desde segunda-feira Estamos fazendo aqui Pela Tropical FM A poderosa campanha Para que você consiga Assim crescimento Avanço E portas abertas Nos seus caminhos profissionais Hoje Sexta-feira O último dia Carteira de orações Irmãos Se você não tiver É só repetir comigo Essas palavras Deus Haja neste momento Em meus caminhos profissionais Abra as portas Que eu tanto preciso Traga as oportunidades Que eu tanto necessito Que eu vá aos lugares certos Que eu conheça As pessoas corretas Oriente minhas escolhas E decisões Senhor Encha-me de ânimo De disposição Para que eu não me canse E nem desista No meio do caminho Ajuda-me A descobrir novos dons Desenvolver meus talentos E usar todo o meu potencial Eu posso ter enfrentado Perdas e retrocessos Mas sei que este É o momento Do meu reconhecimento E do meu crescimento Sei que possui Um grande plano Para a minha vida E por esse motivo Continuarei Me esforçando Dando o meu melhor E fazendo tudo Com excelência Obrigado Senhor Pelos ventos De favorecimento E pelas bênçãos Explosivas Já estão vindo Em minha direção Em nome de Jesus Amém Que tremendo Fui orar com você Todos os dias Essa semana Não tenha dúvida Que essa porta De emprego Se ainda não se abriu Vai se abrir Para você Não vai ser qualquer Empreguinho não Eu declaro e creio Que será um emprego Maravilhoso Com condições incríveis Com benefícios fantásticos Se você orou Por uma promoção Não tenha dúvida Que essa promoção virá Se você orou Por oportunidades Creia que essas oportunidades Também aparecerão Este é o tempo Do seu crescimento Sim Do seu avanço Olha Você já pensou Na quantidade De energia necessária Para sermos Uma pessoa amarga Ou ficarmos Remoendo Um rancor Nós minha gente Só temos Uma certa quantidade De energia Para cada dia Se a usarmos Para o propósito Errado Se focarmos No negativo Ou ficarmos falando Sobre alguém Que nos magoou Nos machucou Então o que vai acontecer? Não teremos A energia necessária Para aquilo que Precisamos realmente fazer O veneno Tomará conta Da nossa mente Irá afetar A nossa razão E consequentemente Não tomaremos As melhores decisões E nem seremos Tão criativos Como deveríamos ser Entenda Agindo assim Nós não estaremos Apenas atrasando O nosso lado Mas espalhando Uma nuvem escura Também Sobre a cabeça Das pessoas Que a gente ama E que nos amam Eu li recentemente Que as mulheres Estão sofrendo AVC cada vez mais jovens Por que? Muito se deve ao fato De que Quem está ao lado dela Ser alguém Que faz tempestade Em copo d'água Alguém que não tem fé Que explode Por qualquer coisa Que se desespera Por tudo E aí Essa mulher Absorve Todo esse estresse E por ser alguém Mais contida Vai guardando E acumulando tudo E aí não tem jeito Chega uma hora Que a pressão Se torna insuportável E ela acaba Sofrando AVC Você Não pode controlar O que acontece Em sua volta Não pode Controlar O que as pessoas Fazem ou dizem Você só pode É controlar A sua atitude Se você então Se concentrar Nas circunstâncias Negativas Nas críticas No que os outros Fazem de errado Isso Irá te perturbar E você perderá A sua paz Na verdade Você estará dando A essas circunstâncias E a essas pessoas O poder Delas manipularem A sua paz O seu estado De ânimo Sabe A razão pela qual Muitas pessoas Andam cansadas Hoje em dia Sem ânimo Sem alegria E até sem entusiasmo É porque elas vão Para a cama Todas as noites Remoendo algum tipo De injustiça Mágoa Ou rancor Dentro delas Um tempo atrás Eu fui em um banco E na entrada Havia dois conjuntos De portas Ambas automáticas Então para que o segundo Conjunto de portas Se abrisse O primeiro Precisava estar Totalmente fechado E a mesma coisa Acontece em nossa vida É claro que há coisas Incríveis sim Em seu futuro Mas enquanto você Ficar aí preso A algo Que alguém disse Enquanto você Ficar aí preso A injustiças Que aconteceram Ao porquê De alguém ter te deixado O porquê Daquela pessoa querida E ter morrido Então sinto muito Você irá perder Tudo aquilo que Deus Já lhe reservou Porque você escolheu Ficar preso No tempo Buscando respostas Tentando entender O que aconteceu Se culpando Ou se lastimando Por favor Pare de gastar A sua energia Com coisas Que não te levam A lugar algum Você não pode mudar O coração das pessoas E nem a personalidade Delas Só Deus pode Você também não pode Mudar o passado Mas você pode fazer algo Sobre o seu futuro O que está à sua frente É mais importante Do que está atrás de você Por que você acha Que o para-brisa De um carro É bem maior Muito maior Do que o retrovisor Sabe Talvez você sinta Que a vida tenha Te dado uma rasteira Mas não aceite Ficar aí no chão Volte a se levantar E a andar Para que assim Essas portas Possam se fechar E outras se abrirem Você pode ter sido Derrubado Mas não foi Nocauteado Eu acredito Que se você fizer Um esforço consciente E concentrado Para manter os seus olhos Na direção certa Irá se sentir Mais animado Mais motivado Mais encorajado Eu acredito Que se tiver daqui Para frente A atitude certa Verá novas oportunidades Surgindo à sua frente Ei Esse é um novo dia Então Deixe-me encorajá-lo Deus é bom sim E tem coisas boas Também para o seu futuro Por isso Não seja uma granada Sem pino Não acumule Nem guarde dentro de você Toda essa mágoa Esse rancor Essa pressão Também não monte Acampamento Entre as portas Do passado E as portas Do futuro Hoje Quando eu acordei Se eu começasse a pensar Nas contas Que eu tenho Para pagar Nas pessoas Que estão tentando Puxar o meu tapete Na saudade Que sinto Daquela pessoa Que o câncer levou Na espinha Que nasceu Bem no meio Do meu nariz Enfim Provavelmente Eu não sairia da cama Ficaria por ali Isolado Por causa Do meu passado Desanimado Por causa Do meu presente E preocupado Em pânico Por causa Do meu futuro Mas eu sei Que tem alguém Lutando por mim Nas minhas batalhas Sei que coisas incríveis Estão à minha frente Sei que tudo Que aconteceu Ele reverterá Ao meu favor Afinal Essas são as promessas Dele Por isso Eu escolhi acordar Com uma canção De gratidão No meu coração Com uma canção De louvor Em meus lábios Não vendo a hora De chegar aqui Na rádio E poder soltar A minha voz Para te motivar Te encorajar A você se levantar Seguir Ir e caminhar Então Faça você também A mesma coisa Depois de tantas coisas Que enfrentei Eu poderia muito bem Ficar ali no meu canto Encolhido de medo Mas eu escolhi Me levantar E lutar Eu prefiro Mil vezes Estar no jogo E morrer lutando De pé Do que ficar A vida inteira Vendo o tempo Passar ali Encolhido De medo Num canto Meu irmão Minha irmã Não se preocupe Com coisas Que ainda não aconteceram E que de repente Nem vão acontecer Não deixe mais O inimigo Mandar nos seus sentimentos Nos seus pensamentos E nem controlar A sua atitude E sua disposição Diante da vida Então Neste momento Dê um chute Bem forte No traseiro dele Em nome de Jesus Dê um grito De basta De chega E expor-se O inimigo Para sempre Da sua vida Do seu pensamento Do seu coração Ei Você Já passou Tempo demais Sofrendo Se angustiando Se martirizando Se culpando Se lastimando Reclamando Se preocupando Pelas mesmas coisas É hora agora De você começar A acreditar E continuar Avançando Ah Fábio Mas você não conhece A minha luta Eu tenho lado E nada tem mudado Ei Para com essa ladainha Será mesmo Que você tem um lado Mantido a sua fé Ou será que você tem Se auto sabotado Com esse sentimento De pena de si mesmo Com essas expectativas Negativas Se comportando Como uma vítima Como um pobre coitado Diante da vida Ei Não fica aí Encolhido Num canto de medo Se você crer Realmente em Deus Seja crente Por inteiro Você não foi feito Para ficar rastejando Se humilhando Você não foi feito Para levar uma vida Mediana Você foi feito Para se destacar Você foi feito Para deixar a sua marca Nessa geração Então daqui pra frente Escolha manter A sua mente Focada Nas coisas certas Livre-se Dessas muletas Psicológicas Emocionais Liberte-se Do passado Perdoe Perdoe-se Faça as pazes Com Deus Faça as pazes Com você E escolha Atravessar E seguir Através A porta Das bênçãos Da misericórdia E da bondade De Deus Está aí Aberta A sua frente Se você acha Se sente que a vida A vontade De fugir De fugir De me jogar Do abismo A dor e a escuridão Se esconderam em mim Foi então Que me falaram Que havia um homem Que de sofrimento Conhecia bem Ele me curou Ele me curou E pra ele Toda honra Toda glória Amém Quando o seu barco Eu vou Por águas profundas E o mar de dor Embati seu coração Quando a vida Meio pra te destruir Veio pra te destruir Ele usará pra te levantar Quando o seu barco Quando o seu barco Por águas profundas E o mar de dor Embati seu coração Quando a vida Levar